Olha só, o Tribunal de Justiça escolheu hoje quatro novos desembargadores. No total, foram 13 juízes que disputaram as vagas. Vamos acompanhar na reportagem da Sheldon Magalhães. Em uma sessão histórica, o Tribunal de Justiça do Piauí elegeu quatro novos desembargadores. Com a aposentadoria de integrantes da corte, duas vagas foram abertas pelo critério de merecimento e outras duas por antiguidade. O primeiro eleito, Teoclésio Souza, aos 70 anos, obedecendo o critério de merecimento por unanimidade. Eu primo pela justiça restaurativa, onde nós possamos dialogar, tanto com acusados, como com as vítimas, de modo a encontrar o caminho do meio. Antônio Noleto foi o segundo eleito da sessão, escolhido pelo critério de antiguidade, e deve passar apenas oito meses como desembargador do tribunal. É mais trabalho, né? E o mesmo trabalho que eu desempenhava lá na vara do júri. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Ganhador de um prêmio Inovare, com o currículo bastante elogiado na sessão, José Vidal tornou-se desembargador. O objetivo meu é somar, é buscar também no segundo grau, prestar a melhor jurisdição possível e mais ágil para a sociedade piauiense que o merece. Emocionada e fazendo história, com mais de 40 anos de magistratura, Maria do Rosário foi eleita desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí. A segunda mulher a chegar à corte. Muita emoção pela luta que a gente tem, desde que ingressamos na magistratura, em 1980, portanto, há mais de 43 anos, o nosso sonho hoje se concretiza. E também porque é a segunda vez que o Estado do Piauí recebe uma mulher de carreira jurídica como desembargadora. Para que mais mulheres cheguem ao poder judiciário. O Tribunal de Justiça do Piauí também aprovou a criação de duas novas vagas para desembargadores. A primeira destinada às mulheres da magistratura, seguindo os critérios de paridade do Conselho Nacional de Justiça. E a segunda destinada para a advocacia, através do quinto constitucional. A mensagem está sendo enviada para a Assembleia. Lá na Assembleia vai ter o trâmite processual normal, o processo legislativo aprovado na Assembleia, sancionado pelo governador, aí sim. Aí nós vamos tratar do provimento da nomeação dessas duas vagas. Necessariamente, nos termos do provimento da resolução que foi aprovada no CNJ, as vagas abertas já em 2024, nós vamos ter que obedecer a decisão do CNJ que recomenda que preferencialmente tem que ser ocupada pelas mulheres. Então nós vamos ter a participação também, ampliar a participação feminina também no nosso tribunal, seguindo também já uma recomendação do CNJ. Parabéns, então, aos novos desembargadores, incluindo aí a desembargadora Maria do Rosário, visivelmente emocionada, falou sobre a construção da carreira dela, até chegar a esse ponto, mais uma mulher representando ali a magistratura. E aqui todos, lógico, estão de parabéns. Antônio Noleto, Deuclésio Souza, José Vidal, pessoas que a gente já convive, já conhece, inclusive. Isso, todos chegaram por mérito, porque aí são várias coisas que são levadas em consideração, entre eles a produtividade do seu trabalho. Então eles estão todos realmente por mérito. Parabéns. 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 Parabéns.